Bom dia, pessoal. Tudo bem, pessoal? Olha, o céu tá bonito, ó. Também lembrado, ó o sol. Que lindo que tá. Tá muito bonito. Aqui tá nosso carrinho de milho secando aí. Olha só, olha que tá bonito. Aí botemos secar aqui também, pra poder estar debulhando, né? Pessoal, eu vou estar ali molhando a melancia. Vocês vão ver que coisa linda que tá, pessoal. Passarinho tão cantando, molhando pra esse solzinho aí não matar, né? Aqui, pessoal, tem um pé de tomate. Olha só, que bonito que tá. Com muito tomate, pessoal. Olha só. Tá com florzinha também, hein? Que lindo. Aqui tem um pé de tomate aqui também, no vaso, que nós planteamos aqui, ó, junto com a cebolinha. Ali, olha que carrego que tá ali dentro, ó. E na nossa varanda, pessoal, olha. Olha, olha. Olha, olha. Que lindo. Tá lá molhando a condensa. Aqui também temos as pimenta. Olha só que carrego de pimenta que tá. Ó. Muita pimenta. Muita pimenta. Eu acho que tá molhando agora. Não tem pimenta ali também? Aqui, ó. Tá lindo, pessoal, ó. Aqui temos a morinha. Tá madurinha, ó. Tá na hora de coelher, né? Bom pra comer. Vamos ver ali, pessoal, como é que tá carregada a melancia. Eu vou mostrar a vocês aqui, pessoal. Olha só. Ó. Não sei se vai dar pra vocês verem que tem um gaim de espinha aqui. Aqui, ó. É melancia. Tem mais, pessoal. Aqui, ó. Ó, é melancia. Tem molhado ele porque o sol tá tão quente. Mas tem algumaszinhas, pessoal. Olha, tá. Ela tá morrendo. Ela tá caindo. Não sabemos por quê. Mas olha, tá linda aqui, ó. Já melancia grande aqui, ó. Só molhando ele, né? Como o sol tá muito quente, tem que molhar. Tá de alho molhando. Aí, o pé dele é dentro de um saco. Olha só. Olha só. Olha só. Que bonito. Aqui nós também temos um pé de batata. Mas a batata deu um problema. Aí, ela virou. Sabemos. É algum bichinho veio aqui, ó. E cortou. Aí, deu um problema aqui, ó. Aí. Não sabemos o quê. Vou até tirar aqui. Vou tornar espetar aqui pra ver. Quem sabe. É, então. Como deu problema, né, pessoal? É isso. Ontem eu vi molhar e tava lindo. Hoje já deu problema. Sabemos porque o sol tá quente. Pode ser isso. E tá lindo. Eu vou jogar essa água ali no pé de pimenta. Aí, ó. Minha rozeira aí. Tá bem bonita. A branca, ó. Que linda que tá, ó. Muito bonita. Olha essa aqui. Que cor de abóbora, pessoal. Que coisa linda. Muito linda. Tem uma vermelha aqui. Que, ó. Nem é vermelha. É cor de abóbora também. Ainda menos essa aqui. Só que como esse aqui tá em botão. Aí. Mudou a cor, né? Vamos olhar um pouquinho aqui. Olha que lindo. Muito bonito, pessoal. Vou jogar essa água aqui. Aqui também tem um pé de mamão. Aqui. Olha que lindo essa. Olha. Muito bonito, pessoal. Muito bonito, pessoal. E aí, pessoal. Eu vim aqui mostrar a vocês o pé de maracujá. Olha que coisa linda que tá. Ó. Tá muito bonito. E aqui, ó. A surpresa. Ontem, eu peguei e vi. Olha só. Que lindo maracujá, ó. E tem uma florzinha. Muito bonito, hein? Aí, pessoal. Eu vou estar ali colhendo. Agora. O gelózinho. Tem umzinho ali pra não madurar, né? Então, madura rápido. Agora, com esse calor. Se deixar, madura muito rápido. Aí, até bom tu colher ele mais miudinho. Assim, ó. Que aí ele madura. Se tiver, eu vou estar apanhando aqui, pessoal. Que eu nem sei se tem muito, se tem pouco. Mas eu vou estar vindo aqui. Por enquanto, só coisa limpa, pessoal. Não tem mais. Aqui tem um maduro. A madura eu vou jogar fora. Aí, pessoal. O geló só deu um só. Aí, só deu umzinho aqui. Aí, eu vou estar ali colhendo a couve. A couve pro almoço. Ó. A couve tá com bastante mudo e folha. Tem que aqui tirar pra não estragar o pé. Aqui tem que fazer uma limpeza e jogar pras galinhas. A couve tá apanhando a da verdinha crara. Essa verdinha crara é até mais gostosa pra comer. Tá com o almoço. Tá com a almoço. Tá com a almoço. Tá com a almoço dela. Tá bem boa, pessoal. E essa coisa é muito macinha. Essa alface, não, pessoal. Essa couve, ela é muito macinha. Muito boa. Eu vou terminar de colher aqui. Ó. E também tá bom, né? Porque a couve rende muito, ó. Eu vou estar ali colhendo a pimenta. As pimentinhas aqui, ó. Aqui já é o outro pé. Vou estar colhendo aqui. Só que tô quebrando daí, né? Mas, normal, também tem muito. Tem um pé estragado aqui, então eu vou jogar lá fora. Tem umas verdinhas, vou colher umas verdinhas também. Mas, ó. Coisa é pouco, senão dá muita coisa, né? Aqui, pessoal, nós ficamos sem um cara de milho. Aí bota a tua paia no pé de planta. Pra manter o rumo. Esse aqui é um pé de manjericão. Olha que bonito. Pessoal, eu vim aqui agora colher uma taioba. Olha cada folha, pessoal. Que coisa mais linda. Está colhendo assim. Ela vai cair ali, porque eu tô com a mão só. Aí não pode cortar a esfolha tudo, ó. A principal tem que deixar. Aqui são estragopé. Aqui tem outro. Eu estou juntando aqui. Coisa linda. Olha, pessoal. Que lindas foi, ó. Muito bonito. Mas só ficou aqui a principal, ó. Que não pode plantar. Aí, pessoal, hoje, nossa colheita é isso aí, ó. É pouca coisa, mas é o que dá pra nós fazer tranquilo. O pessoal falou um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fica toda a paz nosso bom. Deus. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau, pessoal. Vou mostrar um caixa de banana em vocês aqui, pessoal. Que coisa linda. Olha só. Um abraço pra todos vocês. Falou, pessoal. Tchau. Tchau.